Opa, tá ansioso pra assistir o programa com o Claudio Nudes? Só que antes eu quero te dar um recado. Se você curte o nosso canal, além de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar os vídeos e curtir também, você agora pode se tornar um membro. Quer saber mais sobre isso? Clica no botão Seja Membro aqui no canal Um Café Lá em Casa e descubra tudo que a gente tem pra oferecer. Clica no botão Seja Membro Onde está você? Choro nesse canto A sua ausência Seu silêncio E a distância Que se fez tão grande E levou você de vez Daqui Sabe, companheiro Algo em mim Também morreu Desapareceu Junto Com você E hoje E hoje Esse meu peito Mutilado Bate assim Descompassado Que saudade De você Desapareceu 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 Com você De você Desapareceu Desapareceu Música Música Sabe, companheiro, algo em mim também morreu Desaparecer junto com você E hoje esse meu peito mutilado Bate assim descompassado Que saudade de você Música 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 Valeu, Clondinho Valeu, Nelson Que delícia Que prazer estar aqui Um café lá em casa Tinha muita vontade de participar disso aqui Que bom Vou confessar A gente tá Tô assistindo aí vários, né? E pensando assim, quando é que vai ser aí? A gente já tá ensaiando isso aí há um bom tempo, né? Quase um ano, né? Que a gente fez contato É verdade Gente, ó, quero falar uma coisa Eu tô aqui com um cara que é um dos meus ídolos na música Um cara que eu curti desde que eu ouvi a primeira vez você cantando Tocando, ouvir suas primeiras composições, cara Aquilo entrou no meu coração como se fosse uma flecha, sabe? Pau! Pô, que lindo que esse cara faz! Então tô aqui com o Claudio Nutt Tô muito honrado, muito feliz mesmo Obrigado E que gratidão que eu tenho por estar recebendo esse retorno Porque a gente mesmo não sabe o que a gente provoca Nos colegas músicos mais novos É E eu recebo, às vezes, assim, coisas tão inesperadas e tão bonitas E umas pessoas que falam Olha, quando eu comecei eu ouvia muito Ou eu já fui a um show seu Pessoas que eu sou fã, né? Como eu sou seu fã E aí tô recebendo essa declaração agora de bandeja, é muito legal Aliás, essa música aqui que a gente tocou, que a gente abriu O Velho Companheiro Velho Companheiro Meu Silêncio Que é o subtítulo dela Passou a ser subtítulo Porque o título dela mesmo é Velho Companheiro É aquela coisa mais simples, é um... Essa música aconteceu de um jeito... Posso contar a história? Pode Depois eu vou contar pra você a minha história Eu tenho um parceiro chamado Luiz Fernando Gonçalves Ele é o parceiro mais importante da minha vida, porque foi ele que me fez acreditar nas minhas melodias como canções. Eu não tinha um parceiro, alguém que letrasse minhas músicas de uma forma que ficasse tão satisfatório. E o Luiz Fernando eu conheci e já fui entregando músicas para ele. Ele veio com coisas maravilhosas, eu fiquei empolgadíssimo. Eu tinha preparado uma música para ele letrar e era assim, o Luiz Fernando tinha um gravador de rolo na casa dele e a gente ia com o violão e gravava, deixava lá gravado. Eu morava em Ipanema, ele no Leblon, então me lembro que peguei meu violão e peguei o ônibus com uma melodia para gravar para ele. Nesse dia, aconteceu uma coisa muito louca, eu comecei a intuir uma melodia no caminho do ônibus, que era essa melodia do velho companheiro. E ela veio todinha, eu só fiz chegar na casa do Luiz Fernando e ele me atendeu com uma cara péssima. Ele falou assim, Cláudio, olha só, você grava para mim, mas eu não estou bem não, eu vou ficar lá para dentro, tudo bem. Eu fui lá, gravei a música para não perder, sentei e tirei ela no violão. Você não sabia nem tocar lá ainda. Eu não sabia tocar, mas eu já sabia os acordes, mas eu não sabia tocar. Eu tirei a música, gravei ela e depois eu deixei a outra gravada. Dali uns dias ele me veio com uma letra e contou que naquele dia ele havia reencontrado um grande amigo de adolescência que tinha com ele um trio de amigos. E aí ele perguntando sobre o outro amigo, ele recebeu o telefone do outro amigo e foi ligar, todo empolgado. Mas não é que ele ligou para o amigo e falou com a mulher do cara, ele tinha morrido há uma semana. Olha que louco. E aí ele ficou tão triste com isso que foi dessa forma que ele me recebeu na casa dele, tinha acontecido naquele dia. Então eu vou te contar a história dessa música comigo, porque essa música eu ouvi muito quando eu tinha 16, 17, 18 anos. E eu perdi meu pai quando eu tinha 22. E eu lembro que quando o meu pai morreu, essa música me veio. E eu lembro que eu sentava na beira da cama, eu era recém-casado, eu casei novo assim comigo. E eu ficava cantando essa música. Eu cantava isso, bicho, e ia chorando. Não tinha jeito de não chorar. Ela é tão verdadeira, né? Um negócio assim, aquela letra vinha forte. Eu falei, cara, que... E a minha mulher falou assim, Nelson, é melhor você parar, você não vai aguentar. Porque eu chorava, bicho. É, você foi vivendo aquela catarse, né? Essa música, eu fiquei dias tocando essa música, eu só tocava essa música. Olha que loucura. Que coisa, hein? Eu tinha 22 anos, faz 30 e tantos anos atrás. A música tem essa potência, né? De levar a gente para lugares que a gente não acredita, assim, que seria capaz de chegar. E com a música, acontece muito comigo de ela tocar na minha cabeça, assim. Eu já ouvi os acordes, entendeu? Você já ouve com a harmonia? Já ouço com a harmonia, assim. Já ouço para onde ela vai. E aí depois é só procurar no dedo. Eu tenho uma memória tátil do violão. Eu lembro quando eu comecei, assim, a tocar violão, com meus 10, 11 anos, eu costumava apagar todas as luzes, me fechava e ficava tocando sem olhar. Olha que bacana. Só para treinar, né? Para treinar o dedo, né? Aonde é que estão as coisas? Para ouvir e perceber como é que o som podia sair. Talvez isso aí tenha me ajudado. Muito bacana essa onda. E essa coisa, eu fico, às vezes, conversando com compositor, eu sempre tenho curiosidade disso. Como é que o teu processo? E seu processo é sempre mais ou menos esse? Cada uma de um jeito. Ou cada música foi de um jeito? É, a dinâmica é da obra, né? A obra te conduz. Acho que a gente também não inventa nada, né? A gente é compositor. Por isso que chama compor, né? Você pega um elemento, junta com o outro e compõe. Não existe invenção de música. Ninguém é inventor de nada, né? Olha que barata essa concepção. A gente só replica, né? Por isso que é compositor, né? E, por exemplo, eu comecei uma parceria nova. Falei do meu primeiro parceiro, né? Agora vamos falar do meu mais recente parceiro, que é um cara que eu conheci na internet. E dessa parceria, aí que nós começamos a fazer um monte de coisa. surgiu um trabalho que eu estou lançando agora, que se chama Integridade. É um álbum que eu fiz com todos com letras do Felipe Serquise, com a produção do Rafael Lorga, da banda Pietá. Ah, estiveram aqui. Ótimo. Isso. Eu achei super legal, foi super saudável para mim fazer essa produção desse disco com o Rafael. É bom também que dá uma arejada, né? É, exatamente. Vem gente nova, rapaziada, na faixa dos 30, e aí, pá, colocando... Você, porra, bicho, é por aí. É bom, é bom. É, exatamente. Você vê que tem uma conexão de linguagens, né? E uma... A cultura está acontecendo. Ela só não está propalada aos quatro ventos na mídia, digamos, oficial, porque a mídia oficial está ocupada com o varejão. Mas fora isso, está tudo bem com a música brasileira. Está tudo bem com a música brasileira. Está tudo bem. Gostei-se. Aliás, a gente podia fazer um post falando assim, ó, está tudo bem com a música brasileira. É. É, é isso aí. A gente precisa chamar o público, identificar quem é o público, ir atrás e comunicar. E eu acho que essa iniciativa que você tem de fazer um café lá em casa, que é esse encontro assistido, né, por várias mídias, eu acho muito importante. É uma iniciativa louvável e superimportante para a gente propalar, né, divulgar o que a gente faz. Bacana. Obrigado. Fico feliz. E aí, vamos de Rio de Março? Vamos, vamos fazer esse samba. Vamos. Eu vou aqui passar em ano. Meio banto, meio celta, avião e asa delta, Meio enxada, meio enxada, meio esbelta, Meio praia, meio campo, Meio lazer, meio trampo, Grilação e pirilampo. Meio amor, meio ira, meio espira, Meio lero, meio lira, Assim é nossa cidade, Meio livre, meio grade, Entre a mentira e a verdade. Flor de março, em janeiro, É pandora e pandeiro, Entre o altar e o terreiro. Meio morro, meio morro, meio abismo, Sinceridade e cinismo, Entre a altivez e o ativismo, Meio mar, meio rio, Meio seca, meio seca, meio cio, Meio agulha, meio fio, Meio dor, meio festa, Meio crime, meio honesta, Meio noutra, meio honesta, Meio aceita, meio estranha, Meio perde, meio ganha, Entre o oceano e a montanha, Meio fim, meio início, É curtição, é sacrifício, Entre hospitaleira e hospício. Meio lar, meio largada, Meio nova, meio usada, Meio tudo, meio nada, Assim é nossa cidade, Meio livre, meio grade, Entre a mentira e a verdade. Entre a mentira e a verdade, Entre a mentira e a verdade. Entre a mentira e a verdade, Entre a mentira e a verdade. Meio aceita, meio estranha Meio perde, meio ganha Entre o oceano e a montanha Meio fim, meio início É curtição, é sacrifício Entre hospitaleira e hospício Meio lar, meio largada Meio nova, meio usada Meio tudo, meio nada É, assim é nossa cidade Meio livre, meio grade Entre a mentira e a verdade Entre a mentira e a verdade Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 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 Rio regenera, regenera Rio Sell to the crowd Uuuh! Fechou Você tem várias músicas lindas que eu adoro e tal Mas tem algumas muito especiais Tem uma que é o Sapato Velho Que é uma música Que é muito doida Você ouve essa música Ela é totalmente intuitiva Mas quando você vai tentar tocar Aí você fala, calma O que esse cara fez? Porque ela tem umas modulações Que são muito bem feitas Muito bem construídas São inesperadas, mas são naturais Isso é muito louco Adoro essa música Eu diria que é uma sorte É igual pescaria Você está ali esperando o peixe Às vezes você vê uma bota Mas às vezes você vê um peixe daqueles O Mu Carvalho, meu parceirão e eu Tivemos essa sorte Uma tarde na casa dele Ele morava aqui ainda Na casa Dos pais Aqui em Ipanema E nós éramos Completamente estudantes No Colégio Rio de Janeiro Ali nos conhecemos E você toca piano Você toca violão Então vem pra cá E a gente estava brincando Cara, assim De violão e piano De repente ele veio com o tema E eu comecei a desenvolver A gente foi desenvolvendo De repente já tinha uma música Aí ele falou Eu vou gravar Vamos gravar no cassete Gravamos no cassete E por coincidência A irmã dele, a Lozinha Casada com o Paulinho Tapajós Que já era na época Um grande letrista Com um monte de coisas lindas Que a gente conhecia E ele veio com essa letra Sapato Velho Lindo Que foi gravada em A música foi gravada em 77 Pelo Quarteto em Si Num álbum delas Chamado Querelas do Brasil Cara, eu não conheço essa versão Eu vou procurar Tem uma versão Muito bonita Do Quarteto em Si E o Mariusinho Rocha Que estava lançando O Roupa Nova A versão do Roupa Nova É a mais conhecida Em 80 81 80, 81 Ele foi procurar Num acervo de músicas E viu essa música Descobriu E o Roupa Nova gostou E também tinha aquela brincadeira O cara anunciava Roupa Nova, Sapato Velho Sapato Velho, Roupa Nova Então era uma brincadeira Também que rolava na rádio De anunciar E foi a música de trabalho deles Logo do primeiro disco É Ficou bem famosa Essa música na voz Mas foi uma sorte Aquela segunda parte Então Uma coisa maluca Porque a gente não sabia Onde que aquilo ia dar A gente foi feito explorador Vamos cavar essa picada Mostra assim Como é que é Depois a gente toca Porque ela tem Uma onda muito interessante Aí preparou Repete a mesma coisa Aí voltou no tom Porque a gente nunca iria imaginar Que a música fosse Ela começa aqui Ela começa aqui Aquela coisa que você ouve O humor é danado Aquilo que eu te falei Essa música Eu nunca tinha tocado ela Mas eu sempre gostei muito dela E aí eu falei Pô, Claudio vem aqui Vamos fazer o Sapato Velho Seria demais Aí beleza Aí eu fui ouvir ela Falei Opa Essa música E a letra do Paulinho Foi um presente pra gente Porque Paulinho Era muito mais velho que a gente Na época Era bem Essa distância era bem maior A gente tinha que Vinte anos Dezenove anos E o Paulinho já tinha uns trinta e poucos Era um coroa Era um coroa Trinta e poucos Ele deu o maior presente Quando a gente ouvia aquela música Com letra Aquela canção Nossa E foi uma sorte Realmente Ter o Paulinho como parceiro O Paulinho nos deixou Alguns anos atrás Ele faleceu Mas deixou um cancioneiro bonito Nós fizemos um show Cheio de músicas Só dele Música dele com vários autores Com Marcelo Lessa Coisa de Mundo Soto Danilo Caymmi Comigo Com Sivuca Com Mu Então ele tinha um cancioneiro muito bonito E Paulinho realmente O Caio importantíssimo pra gente Bacana Vamos fazê-la agora Hoje a gente tem a possibilidade De ter uma canja aqui hoje Pois é Nós estamos com a Dri Gonçalves aqui Vamos filar uma canja Vamos filar uma canja Vamos, Dri Não, até porque, cara Eu não alcanço aqueles agudos mais Sozinho Eu preciso de um auxílio luxuoso Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói? Você lembra, lembra, eu costumava andar bem mais de mil léguas pra poder buscar flores, E os seus cabelos de maio azuis, e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber, pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs um lindo pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo, se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o fio dos seus pés Água da fonte cansei de beber, pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs um lindo pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Como um sapato velho Mas ainda sigo, se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o fio dos seus pés Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo, se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o fio dos seus pés 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eeee! Bandeba! Puxou a onda do São Vicente, do Milton, né? É verdade, eu gravei essa música assim, desse jeito, num álbum chamado Casa da Lua Cheia, e o motivo é porque, na verdade, quando eu pensei na letra Você Lembra, Lembra, Lembra naquele tempo, eu acho que nada mais significativo, nada mais emblemático do que a música do Milton para retratar todas as influências que aquela geração nossa teve, né? Então foi uma homenagem também ao São Vicente, do Milton e do Fernando Bram, só aquele trechinho mais instrumental, mas para fazer essa relação, esse link com o passado, que a gente viveu um passado lindo que continua presente em todos nós. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado, Dri, pela sua participação especialíssima aqui. Obrigada. Obrigado, Nelson. Claudio, uma honra enorme ter você aqui. Prazer demais. Mas, olha, agora eu estou num café lá em casa, hein? Agora eu estou mesmo. Até que, enfim, cheguei. É isso aí. Obrigado, gente. Prazerão enorme receber vocês aqui. Valeu. Valeu. Peraí, peraí, calma. Calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo, e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com barra umcafé lá em casa e vem fazer esse café com a gente. Para num, assim, quando você achar um legal, para negro. tem um jeito de achar, olha. É, tem um óleo que você acha o... Pergunta. Vamos fazer o som daí. E aí E aí E aí Obrigado.